Aquela atividade física é sempre muito bem-vinda. A Organização Mundial de Saúde traz informações e dados importantes sobre a prática de exercícios físicos para iniciantes. A personal Jana Basso procura saber de tudo para informar seus alunos. A recomendação diária de atividade física são 20 minutos leves por dia ou 150 por semana. Ou se a pessoa faz uma atividade física um pouco mais intensa, uma intensidade alta, ela pode fazer 75 minutos, que dá 10 minutos por dia. Isso torna as pessoas... sai do sedentarismo. A Organização Mundial de Saúde recomenda essa quantidade de exercício porque, segundo as pesquisas deles, de 20 a 30% das doenças de quem é sedentário são cardiopatias ou diabetes. Por isso, algumas orientações são sempre importantes. Primeiro é ver como você está, como está o seu estado de saúde, se você está totalmente sedentário, uma caminhada leve, duas vezes por semana, já é o suficiente. Não pode parar nisso, porque só uma caminhada leve vai te ajudar a sair daquela inércia, mas precisa de uma atividade mais regular e mais intensa também. A busca pelos exercícios físicos é também pela qualidade de vida. Todo mundo quer se sentir bem, quer se olhar no espelho e gostar do que está vendo, mas hoje as pessoas estão com uma consciência muito maior de que a atividade física não é só para a estética, né? Ela vai melhorar muitos aspectos da vida, então muita gente está procurando atividade física para a saúde mesmo. E a consequência é ter um corpo mais saudável e mais bonito também. Para começar uma atividade física é preciso querer e se organizar para isso. Procurar um local adequado. Pode ser uma academia, um estúdio com personal, ao ar livre, um parque em contato com a natureza. E tudo aquilo que os espaços podem oferecer para deixar a atividade ainda mais agradável. Por isso é importante um lugar e horários adequados. Se for fazer o ar livre tem que cuidar com o sol, com a hidratação ou procurar horários que ela consiga manter uma rotina de exercício. Também é super, super importante procurar um profissional capacitado. São os professores de educação física, educadores, fisioterapeutas também trabalham na área de reabilitação, pilates. Então é muito importante procurar uma orientação profissional se você quer passar daquela caminhadinha diária.